eu tô boas meus amigos tudo bem com vocês são todo mundo bem vindo a mais um vídeo no canal já como a tv para vocês mas não primeiro vídeo depois de uma paragem gigantesca de longos, sei lá, 4, 5, 6 meses, mas voltamos aqui com mais um vídeo, e o vídeo do hoje será às vezes que a TV brasileira nos enganou, porque a gente tem bastante tempo aqui em Moçambique a gente tem acompanhado a TV brasileira, acho que o mundo em geral também tem acompanhado a TV brasileira, e com o mundo das pegadinhas, a gente sempre acompanhou as pegadinhas do João Kleber, tem aqui a pegadinha da Globo, Toninho é da Globo, Toninho é da Globo, é rede TV, é da rede TV Toninho, então, então a gente, por várias vezes, SBT, por várias vezes a gente acompanha, é rede TV, a gente várias vezes já acompanhou, várias vezes acompanhou essas pegadinhas e tudo mais, e sempre a gente ficou aquela pulga na orelha, se é verdade é mentira, se é verdade é mentira, então no vídeo de hoje vamos ver, desvendar esse mistério aqui, se era verdade ou era mentira, deixa o like aí, subscreva-se no canal, aciona aqui o sininho, dê notificações pra não perder vídeos aqui no canal do TJ, e vamos pro vídeo É, a televisão foi o meio de entretenimento mais popular da nossa geração, mas sempre tinha alguém que dizer pra não acreditar em tudo que a gente via nela, né? É justamente sobre algumas vezes que a TV te enganou, que eu vou falar aqui hoje no Nerd Show, você vai se sentir agora vingado, então vambora! Vamos sentir indignados, vamos sentir indignados O João Kleber é uma figura célebre aí da televisão brasileira, que sempre teve nos vídeos com... João Kleber, é, tem uns programas duvidosos, irmão, umas pegadinhas, tem mais aqui, programa lá, é, texto de fidelidade, mó, mó duvidosa, Kleber São fins das emissoras mais duvidosas, fazendo coisas dos gostos mais duvidosos Tô brincando, tá, João? É só brincando Antes dos anos 2000, ele já tinha aparecido em emissoras locais e até na Globo, mas o sucesso nacional veio mesmo com as pegadinhas do Eu Vi na TV, da RedeTV Segunda ao vivo no Eu Vi na TV, no palco, junto com João Kleber, o pessoal do Pânico da Jovem Pan Depois disso, ele já mudou de programa, já mudou de emissora, voltou pra RedeTV, foi pra Portugal fazer um reality show em Portugal, mas o Espírito sempre foi o mesmo E atualmente, ele tem o João Kleber Show, lá na RedeTV, com um quadro de pegadinhas, né, pra variar E a gente sempre fica na dúvida se aquelas pegadinhas são de verdade ou não são Tanto dele, quanto as do Silvio Santos e tal, né, gente Pô, tem aquela pegadinha da SBT, que montam uma cena, uma baraca na rua Alô, alguém com a despreita, dão uma cena com, dão uma tortada na cara Mano, aquilo é pura punchline aquilo, juro Tem mais outro aí que chamou o quê? Tipo, vão embaixo, parece que estão atinando o quê? Um cano, aquela cena de gajo e o quê? Logo, uma moça passa, eles o quê? sopram saia da gajo, tá vendo, né? Aquilo é pura punchline, porque nos dias de hoje, aquela cena daria um processo terrível, mano É... Fica assim, só o pessoal que é desmonetizado, que toma porrada no YouTube Que a gente sabe que é de verdade, porque ninguém seria tão idiota Mas acontece que em uma gravação de pegadinha pra esse programa dele Alguém conseguiu filmar toda a produção acontecendo por detrás das câmeras De casa, a gente vê assim A gelada, a gelada A gelada no capricho No capricho, mano, a geladinha Mas na vida real, essa cena que tava acontecendo Caraca, olha, pegadinha, cheia de pessoas assim Claramente não dá pra enganar alguém com uma plateia gigantesca dessas Na frente da barraquinha de espeta, né? Isso sem contar que de onde o cara veio Dá pra ver o homem com um balde do lado da barraca Mas se você ainda não estiver convencido Olha a câmera aí, gente Tá apoiada com tripé e tudo É uma produção louca E eu sei achando que fica escondida dentro de uma van, né? Até parece Até nós somos mais bobos Só não tem iluminação porque assim, tá de dia Fora isso, tem tudo Outro apresentador que de tempos em tempos muda alguma coisinha Some um pouco, mas sempre volta o mesmo É o Ratinho E o programa do Ratinho É um grande clássico do SB3 Que estreou em 98 Sendo que ele seria uma das contratações mais caras da emissora até então E parecia que o investimento tinha valido a pena Porque a audiência do programa era excelente E ameaçava inclusive o ibope da novela das oito Chegando a passar a globo em alguns momentos Pra garantir as visualizações da época O Ratinho não me di esforços pra contar histórias e flagras reais de pessoas comuns Que tinham traído o marido ou a esposa Pegado um cunhado Ou feito qualquer outra coisa que o povo gosta de ver E começam os negócios de áudio O que o João Kleber faz hoje em dia É que o João Kleber tem aqui um programa de Casos de Família Onde, tipo, acontece merda na família e eles vão pra lá Começam a debater ao vivo pra todo mundo ver Tintou o bombeiro No final das contas, é sempre um negócio diferente, né? É a mesma premissa do Casos de Família Que segue inabalado até hoje mesmo lá no SBT Eu não sei como que o Silvio Santos nunca socou o João Kleber no meio dessa bagunça Pra fazer um mexidão, né? Bonito Mas então, com esses casos da vida real O programa ia lá, né? De vento em popa Até que lá na redação da Folha Chegou um homem dizendo que queria fazer uma denúncia contra um novo apresentador do SBT É engraçado falar que o Ratinho é um novo apresentador do SBT, né? O jornalista Daniel Castro foi ver o que se tratava E era um homem humilde que tinha participado de um dos casos do programa Onde a esposa teria traído ele com um homem e ele teria filmado tudo Só que, na verdade, é que ele era um homem desempregado Que só tinha topado fazer o papel por conta do cachê de 100 reais Que era uma bela grana lá em 98 Foi aí que o jornalista começou a investigar e descobriu que existia uma agência de freelancers especializada E encontrar pessoas desesperadas por um emprego Que topassem fazer qualquer cena na televisão E o pior é que até a pancadaria que rolava era instruída pela produção Você acredita no negócio desse? Pior que você deve acreditar, né? Bora Miserável Depois que a matéria foi publicada Foi uma treta pra tudo quanto é lado A audiência do programa caiu e chegou ao ponto do próprio Ratinho Admitir a história e dizer que seria demitido junto com a equipe toda Até o Ministério Público e os Direitos Humanos entraram na história Porque, no final das contas, o programa expunha ao ridículo pessoas necessitadas E vendia isso como uma história verdadeira Dessa época aí, só o teste de DNA sobreviveu e tá aí até hoje E na saudosa MTV dos anos 2000 Além dos programas brasileiros que a gente adorava Também tinha um... Aqui em Moçambique nós curtíamos MTV Sul-Africano, né? Não era de MTV brasileiro Não, não Um monte de programa gringo que passava na... Porque MTV do Brasil dava uns programas tipo reality shows e tudo mais Na grade com legendas em português ou até dublados Um dos mais legais que o pessoal mais gostava era o MTV Cribs Que mostrava a casa de algumas celebridades Você lembra desse programa? O original começou a ser recebido em 2000 E dezenas de casas vieram pra MTV Brasil com grandes nomes Tipo o Robbie Williams, Snoop Dogg, Pam Landersson Ou do Foo Fighters, lá o cara que eu esqueci o nome dele e por aí vai Pra quem não entendeu, Cribe ou Cribs ou qualquer coisa que o seu inglês permitir você entender ou eu falar, né? MTV Cribs Em inglês significa berço e pode ser usado como uma gíria pra falar da nossa casa Como se fosse a gente falando barraco, sabe? O nosso barraco e tal É, é, MTV, é... What? O programa era um sucesso Teve mais de 180 celebridades participando do rolê pela casa Mais ou menos igual a tour pelo apartamento que acontece no YouTube, né? Gente, hoje é o dia da tour pela nossa casa Só que aí que veio a bomba Em 2004 um homem moveu um processo contra MTV Por terem gravado o interior da casa dele sem autorização Quando foram ver, a casa desse cara era a casa que o rapper Jahul tinha aparecido no episódio dizendo que era dele Hoje agora quem faz isso são os youtubers, né? E o pessoal do marketing digital Você quer ganhar uma Ferrari que nem essa aqui? Vum, 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 arrasta pra cima Depois disso, vários casos de celebridades que não tinham mostrado uma casa deles começaram a pipocar de vez em quando Sendo que em alguns deles a própria MTV alugava a casa fazendo a gente de trouxa Porque a gente assistia pensando que a casa era daquele jeito porque o artista quis Os fãs deviam ficar super felizes de ver essa intimidade, né? Para no final das contas ser só um cenário Um dos casos mais famosos foi do cantor britânico Rob Williams Que mostrou uma casa, mas depois a atriz Jane Seymour acabou soltando que a propriedade era dela O que que aconteceu? É que os dois eram amigos, eles estavam alugando o lugar Mas depois em outro episódio ele mostrou a casa dele de verdade E a cantora Jojo? Você lembra dela? No episódio que ela aparece, a casa filmada era de um tio de...